Olá! A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Bailando, bailando Da noite é que tem o corpo cheiro de uma barra Bailando, bailando Da noite é que tem o carinho que há prazer em passão Quando fiz o que me pediu, eu não me estou resolvido Eu me deixo lá de aqui, eu não vou me acordar ali Já não vou me acordar ali, já não vou me acordar ali Mas é meu dia, essa minha fantasia, minha vida tá vazia Minha vida, já não vou me acordar ali, já não vou me acordar ali Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo Tenho contigo uma noite louca e beijar a tua boca Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo Ele contigo uma noite louca e beijar a tua boca E poder ficar comласina Oh, 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 epa Oh, 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 o-oh, oh, 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 epa Amém. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Passa barulho! Obrigado, obrigado. E agora vamos para saber a tabuada. Quem sabe a tabuada? Eu sei. com a máquina calculadora sei que é uma beleza só sabe as contas de sumar eu só sei é de sumir só de sumar só sei sumar bora quando eu ia para a escola e lupava na sacola as continhas por fazer no caminho todo eu tremia porque no fim já se veia que a professora ia bater para me serem a carteira com as mãos na algeveia e o caso mal parado oh lojinha venha cá menino mostre-me lá como você vai fazer o trabalho oh senhora professora por causa de um camarada que me deu cá e me deu bola vou o joio jogar a bola e esquecer-lhe da sacola porque tinha essa boada oh senhora professora por causa do camarada que me deu o carro da tola vou o joio jogar a bola e esquecer-lhe da sacola porque tinha essa boada vai lá vai lá vai lá olha a tia top top beijinhos grandes ai lindia deu-deu-deu comecei logo a tremer sem saber o que fazer isto vai ser o bonito ai meu Deus a minha sorte isto vai ser até a morte vou ficar todo partilho quando me direita a mim isto vai ser o meu filho só por causa de um trabalho oh professora não me bata que eu agarro na sua bata e me manda para o tantã oh senhora professora por causa do camarada que me deu o carro da tola vou o joio jogar a bola e esquecer-lhe da sacola porque tinha essa boada oh senhora professora por causa do camarada porque me deu o carro da tola vou o joio jogar a bola e esquecer-lhe da sacola porque tinha essa boada vai lá olívia ventura 5x5 7x8 beijinho jocinha olívia o que será o grande a mim sem saber o que vai ser isto vai ser o bonito ai meu Deus a minha sorte isto vai ser até a morte vou ficar todo partilho para me direita a mim isto vai ser o meu filho só por causa de um trabalho oh professora não me bata eu agarro na sua bata e mando-o para o tantã oh senhora professora por causa do camarada que me deu o carro da tola vou o joio jogar a bola e esquecer-lhe da sacola quando tinha essa boada oh senhora professora por causa do camarada que me deu o carro da tola vou o joio jogar a bola e esquecer-lhe da sacola quando tinha essa boada e esquecer-lhe da tola e esquecer-lhe da mas e perdoo o carro da 3 e esquecer-lhe da e esquecer-lhe da e esquecer-lhe da Ó senhor professor, por causa de um camarada Que me deu cabo da tola Vamos dois jogar a bola e esquecer-me da sacola Para mim a tabuada Ó senhor professor, por causa de um camarada Que me deu cabo da tola Vamos dois jogar a bola e esquecer-me da sacola Para mim a tabuada Mas vai ficar escuro, sim Obrigado por vir Mais nada Só vocês fazem o bailo A bola e esquecer-me da sacola Agora por todas as encostas desta música, vai lá Olha lá, vem o sol, vai chegar no outro dia Algo que me vem da esperanças de novo Passar em musicas na mesma pedida Será-me de conta de área do povo Nessa altura da vida não acho direito Passar a noite sem claro, assim, de lembrando Fico eu no meu corpo, no lado do outro Chaboura, vem da minha Chaboura, vem da minha Quando você queria eu não quis Acabem que eu estava em novo lugar A felicidade em cima de mim Vem aqui debaixo do meu nariz Eu não pudro onde enxergar Essa mistura de sombra de dor Que eu posso não ser de pagar Hoje eu estou atrás de você Vamos me desculpar outra vez A esperança de você me perdoar A esperança de você me perdoar Olha a alfina Que comentário é esse? Diga-me lá Que comentário é esse? Diga-me lá Que comentário é esse? Diga-me lá Olha lá bem o sol, vai chegar novo dia Lá eu invento as esperanças de novo Passar em luz e carros na mesma avenida Lá eu invento as esperanças de novo Lá eu invento as esperanças de novo Lá eu invento as esperanças de novo Eu faço atrás de novo Eu faço atrás de você Vamos me desculpar outra vez A esperança de você viver do ar Nessa altura da vida eu não acho direito Passa noites em caroço e reelembrando Quando você queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em si ali Vem aqui debaixo do meu nariz Não derrotou o meu negar Nessa altura da vida eu não acho direito É um preço que eu cansei de pagar Dormindo atrás de você Lá vou me desculpar outra vez A esperança de você viver do ar Uau! Música 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 Agora vai ser espetáculos para a França, para todo o lado, para a Suíça, Inglaterra. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL